O ceguinho é o melhor impossível, no meio do nada, no meio do mato, pra ouvir o rock, e vamo que vamo, nós somos o monstro! Um dia resolvo, fechar o mundo o disco, que eu não posso roubar, onde eu me sigo, tanto ir ao cinema, só o meu belo e tudo! O ceguinho é que sagrada, eu tenho grana pra esquecer de quem eu sou, não posso esperar, a próxima sexta, o silêncio que vai começar!